Ae galera, mais uma gameplay e hoje vou jogar uma partida aí de Call of Duty Old Watch War E esse jogo tá mais bogado do que todo, viu Tem hacker, tá chovendo hacker nesse jogo aqui, viu É um jogo antigo, apesar de ser um jogo antigo pra caralho, é um jogo muito bom Só não jogo muito por causa dos hackers mesmo, porque tá foda, viu Mas tá tendo hacker até no Black Ops 2, imagine aqui, né Vamos ver se vai conectar também Opa, entrou aí, ó, a sala aí Vamos ver, vamos ver se tem algum hacker aí Acho difícil, é mais a noite que os gringos fumegam aí, no, na, aqui, ó, nessa porra Pega a arma de ninja aqui Pode ver que já é uma sala bugada já, ó, meu carinha tá deslizando no mapa, ó, se liga Eu não tô andando, mas o cara tá doidão E é gringo, porque minha conexão tá ridícula Pô, meus caras, tá muito rápido, meu caro, velho Olha isso, olha isso Toma aí, safado Que mata hacker também, enfim Pô, tá foda controlar o carinha, hein, mano Tá muito rápido, cara Ai, que é do caralho Volta aqui, fi, tá correndo por quê? Pô, tá enxergando nada ali, velho Que escuridão Vou pegar outra arma aqui Que tá uma correria aqui Olha como tá rápido, meu boneco, velho Isso aí, isso aí, cachorrada do carai Puta, que pariu, velho E esse cara tem uma arma boa aqui Puta, peguei uma arma sem bala Que mata doideira, fi, mesmo Que mata até com lag, carai Que demora pra atacar essa merda, mano Pô, tá muito rápido, cara O que os caras fez, velho Por aqui, vamos por aqui Porra, mano Tá no avião não, cara O avião não voa mais não, fi Olha, que merda Olha, parou de correr, ó Olha, o carinha continua deslizando, ó Olha, que doença é esse aqui Cadê os, cadê os gringos? Cadê os gringos? Cadê os gringos? Mas os inimigos são nos atirados. Os inimigos são atirados por cima. Aliados com o X-3, os inimigos são nos encontrados. Os inimigos são nos encontros. o que é isso velho é minha conexão como tá ruim eu não sei nem como matei sete ainda com essa conexão perdendo tá bom conexão ruim sala bugada o cara nem presídio tem mais vai 20 barra 1 é esse cara que é o hacker esse filha da puta e a novidade que ele não que o não tira os pontos tô vacilando que já também né e a partida acabou muito rápido ver se o que vai dar aí a gente quer estar tá 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 Demora, velho Tá, e logo de primeira já caiu numa sala bugada Engraçado que teve uma atualização desse jogo esses dias E mesmo assim tá... Tá essa merda aí Ah, vamos lá Esse mapa é ruim, hein, mano Os caras se escondem nos matos aí, velho Não dá nem pra ver Fica praticamente invisível os caras Essa arma aqui, que essa arma aqui é o bicho Olha aí, minha conexão Vermelhinha, velho Nossa, tá amarelo agora, melhorou Aqui ficam os caras nesses miliaral aqui, velho Isso é louco, velho Olha, essa lenda tá bugada ainda O cara tá correndo parece o de The Flash Eita Mano, esses mapas são muito grandes, cara Vou pelo meio do rio aqui, filho Caralho, velho Cara de tanque, mano Lazarenta, hein Vou pegar tanque não, que os tanques... Dá hora contar de dois com o tanque Mano, mano Mano, mas tá muito ruim de controlar, velho Olha o cara, tá vindo de tanque ali Tô com uma bomba lá, que se foda O cara querendo me matar de tanque ali Mano safado, hein Vai passar aí, porra Não adianta eu querer atirar no tanque Que não vai acontecer nada com ele Mano, os caras estão muito camperados Eu não achei ninguém aqui ainda Mano, esses caras estão tudo lá no muro Que isso, mano Tá muito ruim, meu conexão Os caras estão tudo junto, velho Banda de lixo, hein O cara não tá vindo pra cima Olha, entra aí Puta que pariu Não vou pela água aqui, não Aqui Toma Toma, você também Toma aí, você também Não aqui atrás de mim Daê, toma também Esconde, esconde Corre, corre Corre, não trava na porra Travou aqui na pedra Corre, 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 porra Puta que pariu o tanque, velho Aia, velho Que droga Caralho, velho Parece espuleta que o cara tá atirando Olha os caras no milharal O milharal é foda, velho Isso aqui não é milharal, não Mas é burro, não sabe nem que Porra, isso aqui é trigo, velho A porra Oia, mano Eita, porra O cara no tanque me arregaçou Oia, isso, cara Que isso, velho Ai, aquela desgraça Aquela Mata, porra Jogar com lag é foda Com lag não Pera que não tá dando lag Mas a conexão tá ruim E demora mais pra matar os caras Cara, tem uma arma aqui louca, hein Deixa eu pegar essa arma aqui Menino, que que é isso Mata eu não, lazarento Mano, o cara tá correndo demais, velho Tá morro Já tô querendo matar de fundo Porra Vem não, não vem não Aqui é 10 mega, fi Não tem pena de louco com o cara de 10 mega Pô, quero aquela arma lá de novo Aquela arma é boa, hein Puta, como é ruim de mira, hein Nossa, velho Olha esse vesgo, hein Meu cara, onde tá, mano Nossa, velho O cara é burro demais Ainda não me matou ali Disfarçado de grama Corre Pé granada, pé granada, pé granada Mano, se eu não tivesse Se não fosse esses gringos que se alabugaram aqui Eu ia fazer um arregaço aqui, mano Olha os caras precisando lá dos caras ali Os caras nem matam, velho Que merda de time é isso Ué, tá camperando, né Olha os caras tudo junto, velho Parece formiga essas porra Caralho, quase que eu não mato Vou dar uma granada nessa porra Vou jogar uma uma dessa aqui também Aí, ó Tem uma nascentex aqui Frag Tá bazuca também aqui, filho As caras tão brincando, velho Então é louco, é Muita pringa Bazucada, bazucada Cadê? Onde você tá? Tá aí no canto? Ué Ah, não é direitável Safado, mano Olha aí Camper, lixo, mano Poxa, amaram até cachorro aqui, viu, mano Ah, meu time é muito ruim Meu, pra tá em primeiro Os caras tem que ser muito ruim, cara O cara tá correndo O cara tá deslizando no mapa, velho Que merda de bug é esse Ai, cachorro do caralho Ai, cachorro do caralho Esse K9, ele vai ver Ai, meu, meu Tá com o tanque Ih, quase foi uma zoona na granada Mata essa porra aí Cara, tem um aqui atrás de mim Eu não tô vendo Aê, inseto Aê, ganhamos ainda O time dos caras é pior que o meu ainda Tá bom, tá bom Agora conexão ruim Com a sala bugada E com o gringo, velho Tá bom demais Tá aí, pessoal Vou ficando por aqui Não consegui mostrar nenhum hacker Mas entrei numa sala bugadinha aí Vou ficando por aí Se for mais uma gameplay Espero que vocês tenham gostado Até mais Fui